Na semana passada, um cão da raça Pitbull atacou uma criança na região da Avenida Brasil. As imagens precisaram ser desfocadas, pois os ferimentos foram medianos. A Secretaria de Meio Ambiente encontrou o dono do cão e providências foram adotadas. O dono do animal foi multado em R$ 5 mil, mas esse é apenas um dos casos que ocorrem periodicamente aqui em Nova Mutum. Bom, existem casos onde o animal foge e acaba de certa forma passando na rua, onde uma moto o atropela, o motociclista cai, fica ferido. Nesse caso também, o tutor é responsabilizado. Vale ressaltar que o tutor precisa guardar o seu animal seguro e ao fugir precisa rapidamente recapturá-lo. Hoje a legislação municipal, a lei de política ambiental do município, ela proíbe que o tutor deixe o animal solto em vias públicas. Quando incorre num dano ambiental, é passível de autuação, como foi o caso. Então, assim, o primeiro passo hoje dentro do processo administrativo ambiental é a notificação, né, o cachorro da solta, a gente notifica. Mas quando incorre já num dano, o alto de infração já é confeccionado na hora e no momento do dano. No caso do tutor, ele foi responsabilizado através do alto de infração, né, a multa aí um pouco mais de R$ 5 mil, conforme está hoje tipificado dentro da legislação. E como pode incorrer hoje num processo cível ou até criminal, isso vai ser decidido pelas outras instâncias. Então, o nosso trabalho hoje administrativo foi a autuação desse tutor e o processo será encaminhado ao Ministério Público para apreciação, né, e aí as providências cabíveis serão também em outras esferas administrativas. O coordenador do setor que cuida do assunto alertou tutores para que não deixe os seus animais soltos na rua. A gente sempre instrui nas nossas fiscalizações que não deixe o animal solto na rua, porque pode ocorrer vários incidentes, né, pode ter questão de atropelamento, como já teve já de veículos, moto, bicicleta, os cachorros acabam correndo, derrubam as pessoas do veículo e acaba ocasionando um dano maior. Então, assim, a gente sempre instrui para que esses animais sejam mantidos dentro da residência, né, acaba escapando, a gente abre o portão para sair de carro, de moto, mas fazer a captura do animal já de momento, não deixar o animal solto na rua. Porque isso pode ocasionar qualquer dano, às vezes as pessoas colocam alguns animais aí de grande porte, como Pitbull, Rottweiler, são animais, assim, que acabam tendo uma força um pouco excessiva, né, mesmo sendo dóceis dentro da sua residência com o próprio tutor, às vezes eles não sabem como que é a atitude do animal na rua, né, foi colocado até pelo tutor que é um animal dócil e tal, mas acabou incorrendo num dano a uma criança aí que poderia ter sido até uma fatalidade. Felizmente, dos males pior, foi um caso aí que a criança está bem, né, porém o seu tutor, ele vai ser sim, já foi responsabilizado pelo município e provavelmente vai ser responsabilizado por outras esferas.